Eu sou Thiago Contelho, eu sou preparador físico desse canal aqui de saúde e preparação e hoje vai começar uma rotina de treinos pra mim onde eu fui desafiado por um aluno que passou num teste de aptidão física pra concurso Esse aí sou eu na reta final de um aluno fazendo um TAF ele tem que fazer 2.400 metros em até 12 minutos vabora バラ vabora vabora vai corre tails vai não vai não é segura Thiago Eu juro pra vocês que nessa hora meu coração quase saiu pela boca. Ele passou exatamente com um segundo de folga. E eu me empolgo. Eu acho que é como se eu estivesse lá dentro. Bem, dias depois ele me desafiou no grupo do WhatsApp dizendo que eu não conseguiria fazer 2.400 metros em 12 minutos. Porque eu falei, gente, se você treinar e seguir a estratégia, qualquer um consegue. E fui desafiado. 4 meses. 4 meses é o tempo que você tem pra fazer 2.400 metros em 12 minutos. Bora que é o que você faça. Você disse que dá pra fazer. É só seguir a estratégia. Não tem erro não. Bora. Tá bom. 6 meses. Bora. Que dia é hoje? Vamos começar pro dia 1º de junho, né? Vamos dizer que hoje é 1º de junho. Você tem até o dia 31 de outubro. Agora 31 de outubro eu vou lá fazer uma live lá na Federal. Lá. Você vai fazer um teste lá. E você vai poder escolher o horário ainda. Vai poder escolher o horário ainda. Você vai fazer. Eu vou lhe filmar lá pra você fazer. Entendeu? Dia 31 de outubro. Você vai fazer isso. É só seguir a estratégia, Thiago. Não. Dá pra passar, pô. Tranquilo. Aliás, 31 de outubro é 4 meses, né? Então, vai ser 31 de dezembro. Pronto. Até o dia que estiver lá. O último dia do ano que der pra fazer lá. Ou então o primeiro dia do ano do próximo. Pra você fazer. Entendeu? Tem erro não. Só seguir a estratégia. 6 meses aí dá pra preparar de boa. Certo? Só seguir a estratégia. Bora. Pois pronto, Thiago. Pois pronto. Tá bom? Pois pronto. 31 de janeiro. 31 de janeiro do próximo ano. Você vai fazer o teste. Viu? É só seguir a estratégia. Tem erro não. É muito... É tranquilo. Você mesmo dá pra se preparar de boa. Eu vou estar lá filmando. Agora, se você não passar... Eu não vou levar nem na sua cara. Treino inicial concluído. Avaliação. 4 quilômetros. Um trecho de corrida de 300 metros. Eu consegui fazer abaixo do tempo médio. Cada 100 metros. E depois eu vou explicar pra vocês como é que isso funciona. Tá bom pra hoje, né? Agora eu vou na academia tomar meu banho e dar aula. Hoje eu não assisto nem novela. Eu vou dormir cedo. Meu primeiro dia de treino. Vai combinando com um prato bem bonitinho. Bem, eu vou ter que me consultar com um nutricionista. Então, em breve, eu vou resolver isso. Pois, muito bem. Agora sim, valendo. O primeiro dia de treino. Me avaliei. Semana passada. Peguei chuva. Gripei. Melhorei. É tomar agora a rotina. E... Vai dar tudo certo. Na tranquilidade. Sem crise. Primeira semana de treino. Em busca dos 2.400. Treino de fortalecimento finalizado. Treinei com a Laiana hoje. E... Agora a gente vai passar pra corrida. Eu tenho a opção de fazer a corrida no dia seguinte. Mas eu vou optar, essa primeira semana, como tá fácil, de logo após o treino de fortalecimento, fazer o treino de corrida. Se você achar que não aguenta, aí você pode deixar o treino de corrida pro dia seguinte. Aí você alterna um dia o treino de fortalecimento, no outro dia, o treino de corrida. Então eu fiz o fortalecimento pra fazer a corrida hoje. Amanhã eu vou descansar. Aí se liga. Eu fui ali comprar uma água. Porque a minha garrafinha ficou dentro do carro. Então eu saí de casa, não botei água na garrafinha. E vi sem água. Duas coisas que você não pode deixar de ter no seu treino. Uma água e relógio. O relógio vai guiar muita coisa. Vai conduzir muito o seu treino. Tandandão. Agora me balança, então. Noventa e cinco, seiscentos. É, garota pesada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí